Olá pessoal, eu sou a Gabriela Maia e hoje eu estou aqui com a Clara Gomes. A Clara é estudante de jornalismo, ela tem um blog sobre moda e ela vai falar um pouquinho sobre como arrasar com o look para ir para um festival, para um show de rock. Eu acabei de escrever uma matéria para o blog sobre a história do John Rock e aí surgiu a ideia de fazer esse vídeo e trazer essas dicas. Clara, obrigada por você ter que ser aqui. Obrigada a você. E conta um pouquinho para a gente, como é que a gente faz para acertar, arrasar e ir com o look para um show de rock, um festival de rock? Legal, como um festival geralmente é longo, de verdade o quesito mais importante é o conforto. Então assim, tens em roupas confortáveis. E aí você olha também a presidão do tempo, que é importante, geralmente faz calor e tal. E aí o que eu indico? Usar shortinhos jeans, que é bom, é estiloso. Talvez um shortinho destroyed, que é aquele rasgado. Se você preferir uma calça jeans, uma calça jeans boyfriends, também super arrasa. A parte de cima eu acho muito legal investir ou em camisetinhas, tem várias com justamente das próprias bandas, blusinhas, assim, tudo bem tranquilo. Você tem que estar estiloso, claro, mas assim, conforto em primeiro lugar. Uma dica que eu sempre dou, não só para os festivais, como para a vida, é aquela dica da terceira peça. Então, por exemplo, eu vou com um shortinho todo rasgado, uma t-shirt de banda, uma t-shirt toda destruidinha, assim, e coloco um kimono. Fica super estiloso e dá um up no look, sabe? De uma forma prática. E aí é isso, você vai investindo nos acessórios. Acho legal também o som colar, uma pulseira, mas assim, nada de valor, eu já queria mesmo, porque se perder, não tem problema. Isso mesmo, assim, tem que focar no confonto, relax mesmo, assim, para não ter estresse na hora. É só curtir o show. E de maquiagem, assim, para as meninas, né? O que você acha que é legal? Uma maquiagem mais pesada ou algo mais leve? Eu sou muito a favor do menos é mais para maquiagem, então, assim, até quando eu vou para a festa, para uma balada, eu uso o mínimo possível, porque a gente acaba suando, então a maquiagem vai derreter toda, não fica legal, assim, é óbvio que a gente vai querer tirar várias fotos para registrar tudo. Então, assim, faz uma pele leve, talvez invista num olho mais preto, tal, que fica legal, só que a pele o mais leve possível, capricha no olho, então capricha no bocão. E para o cabelo, eu acho muito legal fazer uma trança, porque você não sente tanto calor e fica lá, arrumadinho o show todo, né? É uma opção, se você não quer ir de cabelo solto, investe numa trança que fica estiloso. É isso aí, então, Clara. Obrigada mais uma vez. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau.